Ai 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 clãs, 5 minutinhos para começar o evento! Sejam mais que venham vídeos, cara, eu tô muito ansiosa para ver o que vai acontecer nesse evento E eu não entrei na partida ainda, porque eu quero entrar bem na hora do evento, para ninguém me matar, né? Vamos lá Tá acontecendo, tá acontecendo, clãs, ou não, tá acontecendo, olha lá! Caraca, caraca, olha isso! Mano, que da hora! Mano, é o diabão aquela skin lá! Caraca, mano, quem comprou esse skin deve estar se sentindo muito fera! Mano, mano, cara, o que tá acontecendo? Mano! Mano! Mano, olha o mapa! Cara, que da hora, mano! Nossa, mano, nossa, mano! Nossa, mano, tá nevando, mano! Mano, cara, que da hora! Cara, que da hora, velho! Cara, que... Tô arrepiada! Tô arrepiada, fião! Tô arrepiada! Cara, que da hora, cara, que da hora! Pera que dura meio minuto, né, mano? Você espera aí! Ah! Cara, que da hora! Cara, que da... Mano, que da hora, velho! Mano, que da hora, velho! É, então, tá? Tem évoa, né? Pera que não volta um zumbi. Eu já tô ouvindo. Ai, galera, o zumbi voltou, galera! O zumbi voltou, galera! O zumbi voltou, galera! Olha o zumbi ali, galera! Será que ele tá shield? Ah, mano, o zumbi voltou, mano! Cara, que visão da hora que a gente teve, mano! Nossa, a gente merece um likezinho aí, hein? Clã, quem puder dar um likezinho pra nós... Ai, meu caralho, tô feliz, mano! Ai, meu caralho, tô triste! Tá caindo coisa do céu? Vamos ver! Não, não tá caindo nada do céu! Pelo menos aqui em fatal, não tá caindo! Que da hora que evento! Eu acho que foi o melhor que eles fizeram, mano! Até agora! Pena que veio o zumbi junto, né? Eu acho que só perde pro... Eu acho que perde só pra aquele evento do foguete dos heróis, sabe? Tá tranquilo o áudio do jogo, gente? Tá com atraso, alguma coisa assim? E deixa eu ver mais um... Não, não dá pra ter muito inúmero do jogo, né? Tá com atraso, né? Hum, então o vilão dessa season é o diabão lá! Um... Então o vilão dessa season é o diabão lá! O lumbi é mais forte, ele tá com a parada. Verdade, o Jirodino tá na live hoje, né? Onde tá aparecendo o Lúcio? Tadinho, esse cara entrou só pra ver o evento. Não conseguiu abrir a live, né? Eu não consegui abrir o ar, eu tava bem na hora do evento. Cara, eu não consigo ver nada, velho. O cara tá se matando aqui, mano. Sei lá, mas eu tava sentindo falta de um evento no Fortnight mesmo. O zumbi entrega muita pressuposição, mano. Cara, mano, merda pra bater aí, né? Vai cair na minha trap, mano. Vou pegar a mesa lá pra ver um pouco de efeito. P π, p, p... P, 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 p! P, p... Meu Deus do céu Minha mira tá horrorosa O que que tem aqui? Morri, né? Não, sem chance, já morri, mano. Pode tirar de dois, só que sei Nossa, ela já tava atirando em dois lá no meio Cara, vou imitar um pouco de treto Tem que me rir lá É chato, mano, tá com o negócio Acho que vou pegar E bem daqui Essa nevo que eu tiro com a Cada missal Vai, mano Quero tomar, quero tomar, quero tomar Tá Ai, pouquíssima munição Não Tá tão bonita, bebe igual Volta aqui Ah Tá, tá melhor aí já Ah Tem um shieldão aqui Nossa, fechou aqui do meu lado O que que tá fazendo? Cara, é muito zumbi Cara, é muito zumbi Saca Sai com sua bazooka, mano Que que foi isso? Ah WTF 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 Aconteceu o que, cara? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O 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 que aconteceu? Eu não sei Mas já que deu certo Não vou reclamar, né? Ah Mas já que deu certo não vou reclamar Tchau, tchau, tchau. Tchau.